E aí, pessoal? Bem-teleza, Rodrigo Bibo, do site podcastbibletalk.com. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem e espero que vocês estejam também. Se você conhece o canal, já chega no like, já chega no comentário aleatório e vamos lá responder algumas perguntas que vocês me fizeram. Brincadeira, eu tô bem, gente. Que viagem. Ô, editor, não corta. Deixa essa aí, pessoal, ver que eu erro às vezes mesmo. Às vezes. Erro pra caramba. Quando eu sei que o vídeo vai ser gravado, eu erro um monte. Mas, ô, a galera me fez algumas perguntas lá no Instagram. Eu trouxe algumas aqui pra vocês, bem legais. Ó, me segue lá no Instagram, arroba Bibletalk, tá bom? Lá tem conteúdo exclusivo. Lá eu respondo várias outras perguntas. Eu trago algumas pra cá porque eu quero dar uma resposta mais elaborada. Então, simbora pra mais um BTS. Bem, me perguntaram se é pecado tocar na noite. É a minha profissão. O que você me diz? Olha. Bem, primeira coisa que eu tenho que te dizer que eu não pago os seus boletos e eu não tenho um emprego pra te dar. Então, eu tô aqui no conforto do meu escritório respondendo você e com os meus boletos pagos. Graças a Deus. Graças aos mantenedores. Graças aos clientes. Graças a Deus. E graças a você que compra na Amazon pelo link do Bibotal. Ai, graças a Deus. Aliás, tá chegando a Black Friday. Você sabia que se você comprar na Amazon pelo meu link, eu ganho uma comissão e isso ajuda a pagar toda essa estrutura aqui? O link tá aqui na descrição. Bibotalco.com barra Amazon. Só que é o seguinte. Se você já montou o carrinho lá na Amazon, não adianta. E não adianta entrar pelo meu link e fechar a compra, não. Você tem que ter tido montado o carrinho pelo meu link, tá bom? Então, se você vai comprar alguma coisa na Black Friday na Amazon, compra pelo meu link porque isso ajuda demais o nosso ministério. Então, voltando pro nosso irmão que toca na noite. Vamos lá, querido. Não é um ambiente adequado, certo? À noite, eu tenho um amigo meu que tocava na noite e ele parou de tocar na noite. É um ambiente mais propício a ceder às tentações. Agora aqui, vamos abrir um parênteses. Todo mundo que toca na noite comete pecado? Não. Todo mundo que trabalha numa empresa, numa corporação, comete pecado? Não. Então, quem trabalha na noite, tocando, ganhando o seu pão, comete pecado? Pode dar um deslize? Sim. Quem trabalha numa corporação, numa empresa, em qualquer lugar, pode dar um deslize? Também. Ou seja, o mundo é um ambiente de pecado. Agora, não é tanto que os adultérios e por aí vai, eles acontecem muitas vezes em ambiente de trabalho, de convívio contínuo. Para usar aqui o exemplo do adultério. Porque quando a gente fala de tocar na noite, geralmente a gente associa a essa questão sexual. Obviamente que outras coisas podem ser feitas também à noite. Afinal, à noite é uma criança. E todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Música antiga é assim. Mas enfim, então eu quero dizer o seguinte. É um ambiente propício para isso, mas não quer dizer que seja um ambiente em que só aconteça isso. O meu amigo mesmo, ele reconheceu que era difícil, mas ele mesmo, até onde eu me consta, não cedeu. Entende? Só que ele falou, cara, às vezes as tentações eram mais frequentes e tal, né? Pá, 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 aquela coisa toda. Agora sim, cara, tem como você sair dessa? Será que não dá para você dar aulas de música? Estou aqui trazendo a vida do meu amigo para esse vídeo. O bicho abriu uma escola de música. Entende? E graças a Deus, ele continua dando aula lá e pá, e pagando seus boletos. Ser professor de escola de música pode levar o meu amigo a cometer um pecado? Pode, né? Toda semana dando aula para a mesma pessoa pode dar ruim. Entende? O que eu quero dizer com tudo isso, gente, e aqui é porque antes de dizer para o nosso irmão é pecado, é errado, primeiro que eu não acho que é pecado. Eu acho que é um ambiente que pode levá-lo ao pecado. Mas o ambiente que leva ao pecado são vários ambientes. Aí se você está falando assim, pô, Biu, mas ele está tocando música do mundo e tal. Daí, enfim, aí eu nem discuto essa questão, porque para mim música é música, enfim. Aí eu já... Tem vídeo aqui sobre música do mundo e tal e outras tretas. Agora sim, meu irmão, se tu puder, porque eu imagino que seja também uma rotina de trabalho bem cansativa, bem assim, esfoliante, que talvez mudar seria melhor, te dar uma independência. Tocar na noite, eu tenho amigos que cuidam também de som, e cara, a pessoa envelhece mais rápido e realmente é um ambiente que está toda hora te convidando para alguma coisa que não seja legal. Mas você sabe onde o calo aperta, você sabe quais contas tem que pagar, eu recomendo você a conversar com o seu pastor, com a sua equipe de apoio aí, com seus discipuladores e ver uma estratégia e uma saída. Beleza? Simbora para a próxima pergunta. Olha, gente, diretamente a Bíblia não fala nada sobre jogos de azar. Então assim, é pecado? Não, não é pecado. Em última análise, não é pecado. Agora, o que é que pode ser pecado? O desejo do seu coração em querer jogar, em querer apostar. Ali que mora o problema. Por que você quer gastar o seu dinheiro com a loteria? Ou por que você quer gastar o seu dinheiro com jogos que o nome já diz, jogos de azar? Por que você quer gastar o dinheiro com a loteria, com a mega cena? Entende? A motivação que leva você a querer jogar no jogo do bicho. Pô, teve um estado aí que legalizou o jogo do bicho. Rio de Janeiro? É a cara do Rio de Janeiro isso. Mas não sei. O que leva você a gastar esse dinheiro com jogos que vão fazer você perder o seu dinheiro? E talvez você ganhe. E se ganhar, vai ficar pobre de novo depois de alguns anos. Porque é o que as pesquisas mostram com ex-ganhadores de grandes prêmios. Você já pesquisou sobre isso? A vida dos ex-milionários é frustrante demais. Então, a motivação do seu coração é que deve ser colocada em xeque. A Fidal Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 a 11. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens, e também mulheres, a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É só você assistir a série Succession, da HBO. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, sim, jogar no bicho, na mega-sena, a loteria, pode se tornar um pecado, porque está revelando um egoísmo aí e tudo isso aí que o texto bíblico acabou de falar. E a última pergunta de hoje é Por que Deus é pai e não mãe? Por que Jesus veio como homem e não mulher? Bem, essa pergunta pode parecer meio boba, mas ela tem uma resposta curta. Mas a pergunta não é boba, a pergunta é legítima. Primeiro, a resposta básica para essa pergunta é Deus se revelou como pai porque ele quis. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Jesus veio como homem porque Deus assim quis e ele faz o que ele quer. Agora, eu acredito, especulando, que há um motivo pelo qual Deus se revela como pai, né? O masculino Deus, né? E, obviamente, o pai de Jesus Cristo e não mãe de Jesus Cristo. E Jesus Cristo como homem. Na cultura do Antigo Oriente, nessa cultura oriental, a mulher não valia muita coisa. Se a gente pega, por exemplo, os Dez Mandamentos, a mulher é arrolada como propriedade do marido. A mulher, naquele tempo, estava submetida ao pai e depois ao marido. A mulher não tinha voz. Até mesmo no Novo Testamento, o testemunho das mulheres não tem muita credibilidade. Só que é muito bonito ver que na própria Bíblia Sagrada, que está num contexto ali de patriarcado, né? De supremacia masculina. Enfim, a Bíblia desponta, né? Com líderes, que são mulheres. Honrar pai e mãe. É muito interessante. Eu falei isso no vídeo, num vídeo anterior. Você chegou a ver meu vídeo anterior? Tá bem legal. Então, assim, Deus veio como homem porque se ele viesse como mulher não seria ouvido por aqueles do seu tempo. Ele como homem, né? Jesus, já foi ouvido por poucos. O quê? 120 deram crédito à mensagem de Jesus pra valer que estavam lá em Jerusalém aguardando o enchimento do Espírito. Se ele viesse como mulher, queridos, ele não teria ninguém lá esperando o Espírito Santo. Infelizmente, se hoje em dia, pras mulheres, conseguir um espaço é difícil, imagina naquele tempo. Mas glória a Deus pela Bíblia, que mesmo nessa cultura, ela desponta, né? Ela desponta algo, né? Colocando a mulher como imagodei, honrar pai e mãe. A mulher deve ser guardada. A viúva deve ser protegida, sabe? As mulheres eram guardadas pelo povo, pelos homens. Tem todo um cuidado com a mulher, coisa que você não via em outras culturas. Então, antes de dizer que a Bíblia é machista, estude a cultura da época e aí tu vem conversar comigo. Pra você ver como ela, mesmo naquele ambiente, ainda protegia a mulher. Agora, é claro, tem algumas coisas que a gente lê na Bíblia e fala Nossa, mano, sério? Que coisa atrasada. É, mas ainda assim, pra aquela época, ela era bem adiantada. Tá bom? Então, por isso que Deus é pai. Porque mãe não teria, talvez, muita credibilidade. E Jesus veio como homem para ser ouvido. Eu acho que é isso. Você tem outra ideia? O que você acha aí das perguntas que eu respondi? Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, se ele quiser. E assim permitir. Já sabe, né? Se gostou, dá aquele joia. Compartilha, comenta e ajude esse canal a crescer.